Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Klabin, da operação de papel e celulose bem diversificada, especialmente a parte de embalagens. A gente vai ver isso mais a fundo, num quadro novo que eles colocaram, que abre bem a explicação que eu sempre dou, mas eles davam muito picotadinho, antes agora eles botam ali, parte celulose, parte papel e embalagem, fica mais claro. Mais um trimestre de resultado pressionado, como comentado na prévia ontem que a gente fez, pelo Short e Reels, Short no YouTube e Reels no Instagram, momento do setor menos positivo, nada que altere a tese, especialmente com o RAMPAP, a evolução da qualidade da capacidade de produção da MP28, a segunda máquina da Puma 2, que foi explicada nas várias outras análises, e a construção do projeto Figueira, em andamento que visa racionalizar a produção de papelão do lado deles, ambos com maior abertura no final desse vídeo aqui, à medida que a gente for passando a tese. Está a abertura da estrutura acionária na tela, como comentado, a gente vai fazer isso pela consistente fala de governança, na maioria das vezes completamente equivocada, que tem sido feita no mercado, comentários e por aí vai. A gente vê ali o controle é da organização familiar ali, que tem as KLBN3, que são as ações ordinárias, que dão direito a voto, então dão controle da operação. Preço do ativo estável desde a última análise, ainda vejo como muito descontado, especialmente com a finalização do projeto Puma 2, que abre um espaço tanto de redução de demanda de queima de caixa, como aumento agressivo da produção com o RAMPAP das operações. No segundo trimestre de 2023, a gente comentou as falas da gestão sobre consolidação no setor, colocaram no meu radar a possibilidade de M&A, de fusão e aquisição. No momento, pressionado o setor, a gente tem a geração de oportunidades, de operações que talvez estejam em um preço mais interessante, que possibilitem justamente a consolidação do setor. Teleconferência não ofereceu nenhuma informação nova nesse sentido, não vi nada ali que eles tenham falado que me chame a atenção, que faça ver maior possibilidade ou menor possibilidade. Ainda, então, sem grande clareza sobre a possibilidade de novo ciclo de investimento, a gente mantém aí com o ciclo de investimento ou sem ciclo de investimento, ainda assim um investimento muito descontado, a operação muito descontada é interessante, mas vai ser interessante a hora que a gente tiver algum nível de clareza de qual vai ser, se vai ser mais distribuição de capital para os acionistas ou mais um novo ciclo de investimento com novas fusões e aquisições. Para quem quiser explorar mais a evolução da tese, aqui embaixo na descrição, todos os vídeos, como sempre, como todos os vídeos a gente tem aqui, todo o acompanhamento das análises. Passando ao do deuses, a gente vê o resultado pressionado comentado, a operação agora com dois quadros novos bem interessantes, como comentado. Primeiramente, abertura por produtos, que mostra mais claramente o que sempre é comentado, o caráter da operação voltada mais a produto de valor agregado, vinculado à substituição de plástico de uso único, papéis e embalagens, papel cartão, craft line, papelão do lado, entra tudo ali, e menos a commodity celulose, como a gente vê na abertura do EBITDA gerado por cada um dos tipos de produtos. Aqui com mais clareza, só naquela faixa binária ali de papelão, papel e embalagem e celulose a commodity. E o segundo quadro, com a tendência de demanda e preço de cada um dos produtos, está voltado justamente para o trimestre seguinte, o que eles veem de tendência para o quarto trimestre. Então, um cenário que se apresenta não negativo. Indo à operação financeira, a gente vê receita líquida com uma queda de 20% e earn year versus o mesmo período do passado, estabilidade, um leve crescimento de 3% versus o trimestre anterior, que era um trimestre pressionado, com o EBITDA ajustado, excluindo não recorrentes, com uma queda de 41% versus o mesmo período do passado, uma estabilidade, um crescimento de 1% versus o período anterior, reforço, um período também pressionado, então estabilidade não é provavelmente algo positivo, está à margem de 31% versus 42% no mesmo período do passado e 31% no período anterior. O lucro líquido aí sim com forte queda para 245 milhões, então ainda um lucro líquido considerável, mais uma queda de 88% versus o mesmo período do passado, 75% de queda versus o período anterior. Aqui, em parte, pelo momento pressionado, em parte, pelo resultado financeiro. E aí, para quem quiser explorar o resultado financeiro, segue a abertura para o pause na tela, com partes sublinhadas ali que eu vejo como mais levantes. O efeito é mais negativo, menos negativo, comparativo, dependendo se você se compara com o mesmo período do passado ou se você compara com o período anterior, então são fatores diferentes que afetam a diferença, a queda do lucro, dependendo do período que você está comparando. E, por último, aqui a gente coloca justamente a parte do hedge accounting, explicando na sequência do que se trata, possibilitando aí quem quiser apenas, tudo isso apenas como informação para matar curiosidade, nada que altere a tese. Se tivesse algo especificamente que alterasse a tese, eu estaria comentando aqui, só para quem estiver curioso, para entender melhor o ponto a ponto ali. A alavancagem com elevação pela evolução do dólar, a gente tem um efeito cambial. A alavancagem em 3,2 vezes dívida líquida sobre ebítida, tanto em reais quanto em dólar, nada que preocupe, especialmente se a gente levar em consideração os investimentos que foram contínuos e faraônicos e que agora parecem estar finalizando, supondo ali não início novo de ciclo de investimento. O caixa cobre com folga 47 meses, era 44 no período anterior, então assim, nada que preocupe, espaço aí violento para operar e trabalhar sem preocupação de qualquer tipo de aperto no caixa. O duration e o custo médio, duration é o prazo médio de pagamento e o custo médio na tela ali no cantinho, deve ter uma setinha aí apontando. Fluxo de caixa líquido ajustado, a gente pode ver ali em 600 e alguma coisa, se não me engano, agora não sei de cabeça ali. Aqui, já podendo usar o ajustado mesmo, o que eles fazem, o número que eles botam aí, dado que o restante ali do custo da Puma 2 é residual, a MP28, a segunda máquina, já está rodando e já está em ramp-up, então não é algo que trava o investimento de forma alguma. Na tela, na sequência, os dividendos com yield dos últimos dois meses, com dividend yield, o quanto representa o dividendo versus o preço do ativo. Na tela, para o pause, a gente passa agora os projetos finais, a informação aí da MP28, a segunda máquina da Puma 2, na tela em ramp-up, nada que a gente já não tenha visto e acompanhado, só para ter algum nível de acompanhamento, não teve nenhuma alteração grande do trimestre passado para cá. Projeto Figueira na sequência, comentado quando da divulgação do início do projeto, em análises anteriores, então tem algum vídeo aí, não lembro qual foi a data que foi comentado, mas tem algum vídeo aí que tem justamente a explicação, porque na hora que foi divulgado a Projeto Figueira, o mercado, para variar, reagiu mal e aí teve toda uma explicação do porquê que eu via como interessante e positivo, avisa basicamente racionalizar a produção deles de papelão ondulado, eu vejo como positivo, explicado nos outros vídeos, que estão aqui embaixo na descrição, para o pause, outro patamar de investimento, como a gente consegue ver, é basicamente dinheiro de pinga, um bilhão em alguma coisa, isso não é nada comparativo com as outras máquinas. A tese muito alinhada e positiva, em momento mais pressionado do setor, mas de forte evolução contratada no operacional financeiro, quando eu olho médio e longo prazo. A minha posição está aqui do lado, nossa, fazia tempo que eu não falava isso, estava com saudade já, ótimo investimento para o longo prazo, curto prazo da operação. Pressionado, nada que afete a tese de investimento, como comentado, explicado nas análises, uma a uma, vinculada a operação à sustentabilidade de embalagem, substituição de plástico de uso único por embalagem sustentável, eu vejo isso como muito positivo, diversificação importante na carteira, movimento de desalavancagem e ganho de eficiência operacional deve melhorar ainda mais o operacional financeiro da empresa, especialmente se a gente não tiver a entrada de novo ciclo de investimento, e agora com a abertura de possibilidades justamente da continuidade do crescimento, que eu também não vejo como problemático, se for o caso, se for a escolha, só são cenários diferentes, mas ambos positivos, que justamente não vejo como negativo, se for escolhido como caminho, se aproveitando do momento pressionado no setor, para justamente crescer mais ainda, mais agressivamente ainda, o Açaí, por exemplo, está fazendo isso nesse momento. Dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba o investimento, consenso, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pesa bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí em mais análises, abertura de mercado, short, real, valeu galera, beijão!